É meus caros gamers, se você, assim como eu, um cara que tá bem satisfeito com a Twitch e acha que a Twitch tá fazendo bastante merda e precisa o que? Mudar, precisa se fuder bastante pra aprender a valorizar os seus criadores de conteúdo e os seus usuários a notícia de hoje não é muito boa, né? Porque essa que era pra ser talvez uma das maiores concorrentes da Twitch essa que era uma das poucas que tinha, né, quase tudo pra derrubar a Twitch e tirar esse monopólio da Twitch acabou de decretar o que? Fim, né? Acabou de decretar que vai fechar porque, senhoras e senhoras, acreditem ou não, a Mixer, né? A Mixer, a plataforma de streaming, tá sendo oficialmente fechada pela Xbox Galera, quem fala com vocês é o lá da Central E agora, eu e o Ait, a gente vai passar pra vocês todas as informações dessa notícia que, honestamente, cara, eu tô perplexo, cara, os caras vão lá, criam uma puta de uma plataforma tem infraestrutura, tem milhões, tem dinheiro infinito, porque é a Microsoft que tá por trás e os caras fecham a plataforma do nada, cara, sem avisar ninguém vocês tão de brincadeira com a buceta que eu não tenho, mano, é sério? É, eu não acho, pensando nessa notícia, eu nem penso que seja por causa de dinheiro talvez seja mais por causa de estratégia mesmo porque, como eu já disse aqui em milhões de vídeos cara, a Twitch, as políticas da Twitch são horrorosas horrorosas mas, ainda assim, ela é impossível de você bater em questão de estrutura de streaming eu tô fazendo live e eu faço live na Twitch inclusive, bota aí na tela a minha Twitch aí pra galera que quiser seguir e eu faço lá porque, lá porque ainda é a melhor, lá não tem o que fazer, tá ligado? não tem o que fazer então, a gente vai passar tudo pra vocês, debater até porque a gente tem que falar de Ninja, Shroud que ganharam contratos milionários pra ir pra lá e agora tão aí sem casa, né? Mano, é realmente bizarro eu estou pasmo com essa notícia veio do nada como um trem, assim e destruiu, tá ligado? tudo tá lá na frente dele mas, honestamente, a gente vai passar tudo pra vocês vocês vão entender mais dessa bomba olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um meio-dia, outra sete da noite tem que clicar no sininho pra não perder nada e galera, se você está ligado aí no mundo dos games se você está ligado, né? especialmente em live streams você provavelmente ouviu falar da Mixer essa que é uma plataforma de streaming focada justamente em jogos eletrônicos que foi comprada pela Microsoft em 2017 né? ela foi comprada pela Microsoft foi anexada à divisão da Xbox a Mixer fez parte da divisão Xbox e a proposta era o que? era pra ser uma Twitch do Xbox tá ligado? então ele tinha uma grande ligação com exclusivos de Xbox tinha prêmios exclusivos para jogos de Xbox tinha bônus tinha parcerias ah, tu streama direto do console, né? tipo, tu liga lá a Mixer só entrava na tua conta e já era já estava streamando teu jogo de boas então era pra ser a Mixer era pra ser tipo a plataforma de streaming do Xbox tá ligado? a Microsoft por trás disso queria porque queria fazer a plataforma dar certo né? e nos últimos três anos os caras investiram granas violentas né? quantias violentas pra fazer a porra do Mixer dar certo então, por exemplo se é em conferência se é na E3 se é na BGS se é em Comic Con você vê o que? stand do Mixer stand gigantescos do Mixer com convidados eles tentando fazer aquela porra bombar né? diversos jogos justamente com lives exclusivas da Mixer durante a E3 se tu assistisse pelo Mixer tu ganhava jogo de graça tá ligado? e tipo acho que o mais impactante de tudo que eram a compra de streamers né? o que aconteceu foi que a Mixer né? no ano passado se eu não me engano ela comprou dois dos maiores streamers do mundo tá ligado? ela conseguiu comprar o Ninja que é de longe o maior streamer do planeta na atualidade e o Shroud que também é tipo um dos maiores streamers do mundo os caras eram tipo número um e número dois da Twitch a gente tá falando de milhões e milhões de seguidores e de seguidores pagos e mano eles simplesmente saíram da Twitch e foram diretamente exclusivamente pra Mixer a mano de que? de um contrato de exclusividade então a partir do momento que a gente viu isso iniciou-se o que? uma guerra de plataformas de streaming né? todo mundo tá tentando lutar contra todo mundo todo mundo tentando comprar exclusividade com outros streamers e a gente pensou que ia começar o que? aquela era de tipo televisão né? hoje em dia você vê ah é aquele apresentador da Record a Globo tá querendo comprar por tantos milhões a cor de exclusividade aí dois meses depois o cara tá na Globo né? depois um ano depois ele volta pra Record por quê? porque é comprar famoso né? pra tentar movimentar público aqui era a mesma coisa que tava rolando e cara a gente tava aqui com informações né? pelo menos suposições de diversas pessoas por dentro desse ramo que por exemplo o Ninja que é o maior streamer do mundo ele tinha fechado um acordo de 30 milhões de dólares pra virar exclusivo da Mixer o Shroud que é outro também gigante ele né? tão falando que o acordo dele era de 10 milhões de dólares pra ir pra Mixer então assim só nesses dois acordinhos já foi milhão pra caralho só pra poder botar famosos na plataforma do Mixer e fazer ele botar a plataforma pra tentar bater de frente com a Twitch porque a Mixer antes era o Beam né? não era a Mixer era outro nome e a gente falou cara agora eles vão investir pesado nova geração chegando os caras vão criar uma plataforma de streaming aí com a Xcloud tipo mano tem tudo pra dar certo tem tudo pra tipo melhorar e tipo tinha bastante gente streamando no Mixer não era uma plataforma tipo fracassada sabe? tipo tinha muita gente mesmo inclusive quando o Shroud e o Ninja foram teve uma visibilidade muito grande e deu uma crescida só que agora talvez a Microsoft mudou os planos e fechou tá ligado? um, dois, três não quero mais é isso tipo do nada mano a plataforma que pra mim tinha o maior potencial pra finalmente derrubar a Twitch derrubar não né? pelo menos tirar esse monopólio da Twitch e deixar a coisa mais balanceada e na minha esperança utópica fazer a Twitch começar a respeitar mais os criadores de conteúdo tratar os criadores bem começar a moderar a comunidade com decência porque a gente traz um bilhão de vídeos que falam mal da Twitch porque ela faz muita cagada mas não cara a porra da Mixer que pra mim era o único que tinha o potencial acabou de ser anunciada que foi fechada né? Phil Spencer acabou de anunciar que a Microsoft vai encerrar os serviços da Mixer em julho ou seja tipo agora tá ligado? hoje o que? dia 23? tipo mano daqui a uma semana já vai acabar a porra do Mixer então olha só essa desculpa é foda com o objetivo de servir melhor a comunidade né? a Microsoft decidiu que vai encerrar o Mixer a partir do dia 22 de julho e anunciou uma nova parceria com quem? Facebook Gaming o próprio eu não aguento mano o próprio Phil Spencer disse que a partir de hoje a Facebook Gaming tornará fácil para qualquer um na comunidade Mixer se juntar se assim se desejarem trabalharemos para transitar a comunidade Mixer ao longo das próximas semanas e a partir de 22 de julho todos os sites e aplicativos Mixers vão redirecionar você para o Facebook Gaming então assim cara não faz o menor sentido o que está acontecendo aqui porque foi do nada tá ligado? tipo do nada os caras avisaram já vai tipo acabar mês que vem essa porra dessa plataforma e mano e aí tipo e todos os milhões e todos os anos de marketing investido foi para nada? é eu tipo eu acho que agora a proposta da Microsoft é se juntar com o Facebook Gaming e os dois tentarem se levantar um ao outro né tipo criar uma mega plataforma mas mano na boa velho eu não vejo a lógica em fazer isso porque os caras tem recursos porque a porra da Microsoft ele tem todos os recursos do planeta os caras tem uma fanbase gigantesca que é a comunidade Xbox que são milhões de jogadores todos os dias e os caras tem dinheiro infinito porque é a Microsoft porque não continuar com a plataforma cara você já tinha o Ninja você já tinha o Shroud pra que parar velho eu não entendo eu penso em duas lógicas aí que podem ser primeiro contratar o Ninja e o Shroud viram que não deu resultado que não conseguiram tipo tirar público da Twitch porque como eu disse o streamer sair da Twitch é uma coisa agora o público sair é outra eu sempre falo isso aqui eu posso muito bem falar vou streamar no Mixer mas o público que gosta de ver na Twitch porque é melhor assistir lá não vai sair e o Ninja e o Shroud perderam muito público se você for ver quantas pessoas assistiam na Twitch barra assistem no Mixer é muito mais baixo no Mixer isso é inegável é números é fatos então isso pode ser uma coisa tipo pô gastamos uma grana fodida nesses caras e a gente não conseguiu trazer público pra cá bom vamos fechar e a outra lógica é a gente tira o Mixer aqui que a gente tá gastando dinheiro mas eu acredito que dinheiro não seja o problema mas a gente tira isso do nosso rabo a gente tira essa administração aqui do Mixer e coloca uma parceria com o Facebook Game a gente bota as pessoas pra streamar no Facebook Game todas as parcerias que a gente tinha aqui eles podem pedir no Facebook Game e a gente faz essa parceria pra poder usar na próxima geração provavelmente quando você abrir o console vai ter em vez de streamar no Mixer vai ser stream aqui no Facebook Game em exclusividade alguma coisa desse tipo e é isso que eu penso é as únicas duas lógicas que eu penso nesse sentido ou fracassaram em tentar trazer público ou eles querem não se preocupar com um streaming e deixar só com a parceira do Facebook e deixar que eles se virem até porque o Facebook tá investindo pesado e sinceramente eu não curto essa ideia porque eu não curto o Facebook Game pra mim é uma plataforma que as pessoas só vão lá pra ganhar dinheiro o streamer escolhe ah beleza vou pagar tanto pra você vai lá faz e depois de um tempo ele volta correndo com o rabinho de bar das penas pra Twitch por quê? porque a plataforma não tem engajamento é tipo mano o Facebook em si você usa Facebook hoje em dia eu não uso eu não uso mais então sinceramente eu não sei o que imaginar disso só sei que é estranho mas é decisão deles e sinceramente eu não ia usar o Mixer mesmo então pra mim não faz falta cara eu tô realmente pasmo com uma notícia dessas uma desistência assim do nada e agora a galera tá curiosa pra saber o que vai acontecer com esses maiores streamers que são o Ninja e o Shroud agora que o Ninja e o Shroud não tem mais casa em tese o que eles vão fazer eles vão voltar pra Twitch eles vão ter que ir pro Facebook Gaming o que tá acontecendo é que depois que essa notícia foi espalhada que o Mixer tava fechando diversos curiosos que estão nesse meio de streaming falaram que tanto o Ninja quanto o Shroud já estão de olho no que eles vão poder fazer e estão tentando encontrar novas maneiras de ver qual seria uma brecha legal nessa situação toda foi dito tem rumores que a Facebook Gaming tá tentando comprar esses caras tá tentando trazer esses caras pra plataforma por acredito ou não o dobro do preço 60 milhões pro Ninja e 20 pro Shroud cara exato estão falando estão tendo consultores dizendo que o Facebook Gaming ofereceu o dobro dos contratos existentes então assim eu não sei o que vai acontecer porque a gente não sabe qual que era o contrato que eles tinham com a Mixer mas considerando que a Mixer fechou pode ter uma brecha legal pra eles simplesmente ficarem livres eles pegam o dinheiro deles e estão livres pra ir pra qualquer plataforma dizendo que estão decidindo o que vão fazer do futuro ainda tanto o Ninja quanto o Shroud sinceramente pode ser que eles não aceitem esse contrato da Facebook Gaming pode ser que eles voltem pra Twitch eu não duvido pelo menos é o que eu faria eu ainda acho que eles vão voltar pra Twitch olha eu só sei que honestamente cara se isso daqui for verdade considere que o Ninja pode ter ganhado 30 milhões com a Mixer e agora ganhar 60 milhões com o Facebook Gaming o cara já tem o que quase 100 milhões na conta só de aceitar contrato cara independente do que vai acontecer com esses caras uma coisa é certeza cada vez mais os streamers estão ficando muito mas muito valiosos estão ficando absurdos de caros estão virando o que verdadeiras estrelas de cinema no quesito pagamento então hoje em dia pra você trazer um acordo de exclusividade com o streamer tá bem caro e cara eu realmente não sei mais o que esperar do futuro das plataformas de streaming eu realmente tava com esperanças de que o futuro ia trazer mais opções que o público ia ficar mais dividido mas cara com essa notícia aqui do fechamento do Mixer parece que a era de monopólio de streaming da Twitch acho que vai se manter por muito tempo essa é a única coisa ruim do Mixer fechar é a chance que a gente tinha de ter duas plataformas boas mas é muito difícil bater de frente com a Twitch muito difícil é muito complicado olha eu só sei que honestamente eu estou surpreso até agora vamos ver o que vai acontecer nesse mês de êxodo agora a galera vai ter que sair da Mixer pra outras plataformas vamos ver o que vai acontecer com o Ninja e o Stroud vamos ver o que vai acontecer com o futuro no mundo de streaming e honestamente agora eu quero saber a opinião de vocês agora que vocês já estão sem de todas essas novidades o que vocês me dizem nesse futuro o que vocês me dizem nesse fechamento deixa sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu